O Heroes, agora a terceira temporada, Universal Pictures, e fora outras séries, Monk, gente, tem muita coisa que o Universal lança em séries que é um grande sucesso e você que tá em casa pode curtir. O Heroes foi um imenso sucesso em vídeo locador, exatamente, porque você pode assistir quantas vezes você quiser, ficar sossegado, ver um episódio por vez, não ter que acompanhar pela TV, é uma facilidade que logicamente só a locadora pode te oferecer. Então fique ligado que Heroes volta com tudo agora, terceira temporada. Agora é a vez de Vicky, Cristina e Barcelona. O de Allen, pra você! É isso aí, cara? É isso aí, cara? Ele teve esse divorcio e tentou matar ele. O que? Eu sou Juan Antonio e você é? Cristina e meu amigo Vicky. Eu gostaria de conviver vocês dois para você. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem exatamente vai fazer amor? Espero que a três de nós. Ah, esse cara, ele não está batendo na árvore. Olha, senhora, talvez em uma vida diferente. Eu acho que você ainda está perdendo a sua casada para o marido de Marielena. E, para ser honestamente, Juan Antonio. Eu estou engajada para se casar. Helena? Eu vou para sua sala, mas você tem que me seduzir. E aí? Por que você está tão nervosa? Eu tenho nada a preocupar. Eu estava em amor de uma mulher mais incrível, e ela me deu uma arma em mim. Meu Deus, isso é terrível. Talvez você fez algo que merecesse. Cristina, isso é Marielena. Tudo não funcionou para ela, então ela tem que ficar aqui. Eu não gostei dela para você, eu não acredito. Você entrou meu luggage? Quem sabia o que eu ia encontrar lá? Depois de tudo, eu tinha pensado de matar você. O que? Talvez ela precisa de psiquiatra ajuda. Você ainda está em amor com ela. Nós estamos em amor com ela. Nós estamos em amor de um outro, mas não em amor de um outro. Isso é contradicção. Você é um ingrediente. Eu tenho esse sentimento de calma quando eu ouço vocês, em paz, e eu estou feliz. Eu tenho a minha mulher. Eu tinha que dizer que uma amante sem mal por um amor pode ser romântico. Isso é uma enorme história. Gente, Woody Allen ou ama ou odeia Exatamente, um filme que como sempre traz polêmica Que é coisa do Woody Allen já, né Ele sempre gosta de trazer temas diferentes pras histórias Picantes sexualmente Ou aquelas intrigas de Woody Allen que é peculiar dele Mas vale a pena assistir Você que gosta de Woody Allen com certeza vai adorar muito mais Só pra você anotar Penélope Cruz ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante com esse filme É, e mereceu o prêmio, viu Está espetacular no filme Fora a fotografia que é algo único É algo de Woody Allen, né gente Sericultura vai dar um break comercial E volto já, já Tchau 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 Uma empresa de sucesso acredita que para chegar lá é preciso reconhecer e valorizar cada profissional. Afinal, eles formam o elenco principal desta incrível história de sucesso. Microservices. Soluções concretas. A Hilux é a parceira ideal para qualquer tipo de negócio. Uma picape tão impressionante e versátil que você vai querer mais de uma. Ou melhor, uma frota inteira. Passe numa concessionária Toyota e renove a sua frota com a Hilux. A picape ideal para acelerar os seus negócios. Fumar agora, só lá fora. Fumar agora, só lá fora. Ele sabe, você sabe, eu também sei. É melhor para todo mundo, respeite a lei. Fumar agora, só lá fora. Fumar agora, só lá fora. Respirar um ar mais puro agora, é direito de todos. Está em vigor a lei do governo de São Paulo que proíbe fumar em ambientes fechados, de uso coletivo em todo o estado. Respeite quem não fuma. Apoie essa lei. Fumar agora, só lá fora. Governo de São Paulo, trabalhando por você. E agora eu volto com um recado muito importante. Um recado que diga não à pirataria. Vamos ver o vídeo? Amor, impossível. Esse filme acabou de entrar em cartaz. Mas pai, isso é ilegal. Se você quer assistir um filme sem qualidade e ainda colaborar com o crime organizado, aperte o play. Com produto, pira. Não tem mágica. Assistir filmes em DVD falsificado não é legal. Filme em DVD, só original. O BV. União Brasileira de Vídeo. Cinecultura, como sempre, traz uma surpresa pra você. Essa surpresa já que eu tenho vários, gente. Olha, a Universal me mandou três CDs da série House. Primeira temporada, CD número um, com quatro episódios. Eu posso sortear, hein? Então, a sua oportunidade de mandar um e-mail para cinecultura.tvmantiqueira.com.br Manda, só manda um e-mail. Só escreve. Quero o CD do House, ou DVD do House. Você já vai estar participando. E você pode entrar no blog. Isso mesmo. cinecultura.blogspot.com.br Me ajudem no meu blog. Eu tô tão feliz de ter feito esse blog. Oh, que emoção. Hollywood que me aguarde com o blog do Cinecultura. Agora eu vou te levar, sabe aonde? Ao teatro. Porque aqui a coisa é chique. Eu te levo a um lugar bonito e coisa boa. Principalmente ao teatro ver amigas. Isso mesmo. Um grupo de amigas. Pero no mucho. Vamos lá? Um grupo de amigas. Um grupo de amigas.